O juiz Roger Augusto Bin Donegan, no último julgamento de Cláudio de Souza, o homem que escreveu a oração que abriu esse vídeo, proferiu as seguintes palavras Há que se deixar a hipocrisia de lado e olhar para o psicopata que está sob julgamento que jamais terá condições de conviver em sociedade deve ficar isolado, pois sua mente não funciona como as demais e é completamente torta Arrependimento não existe em seu vocabulário e é completamente desprovido de sentimento moral e consciência comum não nutre amor por quem quer que seja, funciona como uma máquina de matar na forma humana Forte, né? Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com a história de hoje, eu peço que você deixe seu like se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe nosso conteúdo com quem possa se interessar Recados dados, vamos aos fatos Cláudio de Souza era conhecido pelos amigos como Peninha e pelas vítimas, policiais e imprensa como um serial killer perverso Seus dados biográficos não foram disponibilizados nas reportagens Apenas sabemos sua data de nascimento, 8 de novembro de 1969 E informações sobre seus crimes que ocorreram no Mato Grosso em duas grandes ondas Na primeira delas, até 2002, ele vitimou casais e na segunda onda, entre 2003 e 2008, matou apenas mulheres Foi na cidade de Jiparaná, durante as investigações iniciais de múltiplas mortes que o serial killer recebeu a alcunha de maníaco da lanterna Em função do seu modus operandi, assim descrito por algumas das vítimas Casais de namorados atacados em locais ermos ou escuros Onde Cláudio os abordava armado e com uma lanterna cuja luz era projetada nos rostos dos homens Constam também, como sua marca registrada, a violência e total impiedade quando ele realizava as execuções com tiros de espingarda Ainda segundo Giammar Copacola Capuani, delegado que o prendeu em 16 de abril de 2002 O uso da lanterna era para dificultar uma possível reação das vítimas uma vez que a visão era ofuscada A ação, comumente vista em filmes, quando policiais realizam abordagens a suspeitos A utilização de lanternas está prevista nos manuais de práticas policiais sendo considerada como o recurso mais eficaz para as atuações noturnas em locais de baixa luminosidade com cinco utilidades Iluminar o local a ser abordado Identificar pessoas Auxiliar na pontaria Sinalizar e incapacitar temporariamente através do ofuscamento da visão do suspeito Abrindo um parênteses em relação à temática crimes e lanternas É necessário relembrarmos que na década de 1960 a cidade de São Paulo já tinha sido aterrorizada pelo bandido da luz vermelha João Acácio Pereira Ele invadia as casas das vítimas após cortar a energia elétrica e depois se utilizava de uma lanterna de luz vermelha Preso, foi condenado a mais de 350 anos por 4 homicídios 7 tentativas de assassinato 77 assaltos E 100 suspeitas de estupros Mas de onde viria a inspiração para estes crimes iluminados? Segundo a imprensa João Acácio se espelhou em Cario Chesman um ladrão raptor e violador de Los Angeles, nos Estados Unidos Julgado e condenado à morte por seus crimes apenas por provas circunstanciais ficou conhecido como The Red Light Bandit o bandido da luz vermelha Ele também ganhou destaque nas mídias por ter dispensado seus advogados e realizado ele mesmo sua defesa bem como por ter escrito 3 livros autobiográficos 2455, Sela da Morte A Lei Quer Que Eu Morra A Face Cruel da Justiça e o romance O Garoto Era Um Assassino E como não fazer referência a outro serial killer americano famoso que gostava igualmente de agir como um predador noturno de jovens casais Ele também fazia uso de arma e lanterna Pois é, se vocês pensaram no Zodíaco, acertaram em cheio Foram pelo menos 14 vítimas entre 1968 e 69 Este é um dos cold cases, ou seja, casos não resolvidos mais intrigantes e conhecidos Bom, fechando aqui então os parentes Voltemos para Cláudio Souza Cabe ressaltar que quando as primeiras mortes de casais começaram a ser investigadas na cidade de Alta Floresta No Mato Grosso Cerca de 800 quilômetros de Cuiabá Logo ficou claro que elas estavam ligadas entre si E que não eram casos de latrocínio ou roubo com morte Pois nenhum dos pertences das vítimas Como relógios, celulares e carteiras foram roubados O primeiro casal foi atacado em abril de 2001 Enquanto namorava dentro do carro próximo a uma estrada afastada Lamentavelmente, a mulher não sobreviveu No local do crime, o criminoso deixou um bilhete com as palavras Toma, traidora E a chave do veículo roubado Outras 15 vítimas foram associadas ao mesmo matador Devido às semelhanças nas cenas do crime Como se recorda ao delegado As vítimas foram assassinadas durante a noite ou madrugada Com lesões em grande maioria nas regiões torácicas Provenientes de disparos de arma de fogo Tendo na maioria dos casos, havido arrastamento dos corpos E uso de instrumento contundente Pauladas na região da cabeça das vítimas Um homem que foi atacado nesse período Declarou que o maníaco utilizava um chapéu quebrado sobre a testa Impedindo que seu rosto fosse visto ou identificado No caso dele, Cláudio atirou primeiro na mulher Matando-a Momento no qual este homem conseguiu correr para o mato e escapar Investigadores afirmavam que o criminoso era capaz de sobreviver no meio da mata Até mesmo alimentando-se de raízes se necessário No entanto, comentários de internautas nas reportagens publicadas Logo após a sua prisão, dizem o contrário Que Cláudio de Souza era casado, tinha filhos E que residia em endereço fixo em um bairro próximo de onde cometia seus crimes Essa hipótese não pode ser descartada Pois nas palavras de um dos promotores do caso Os serial killers, como Cláudio, são ardilosos Utilizam disfarces para conviver entre nós Tanto isso é verdade que eles fazem muitas vítimas até serem capturados São tão perfeitos em seus disfarces Que acreditamos piamente que são seres humanos como nós Porém, são verdadeiros atores da vida real que mentem com a maior tranquilidade Como se estivessem falando a verdade Uma força-tarefa realizada entre as polícias civil e militar Atendeu todas as denúncias e construiu, a partir das declarações de moradores e vítimas O retrato falado de um homem moreno, baixo, não muito forte e com uma tatuagem no braço Ainda uma moradora revelou que ele se aproximou em uma bicicleta de cor vermelha Abeduzido, vocês estão ligados que na vida selvagem é normal que os predadores Não tenham 100% de êxito nas caçadas, não é? Algumas presas conseguem fugir Por isso se fala, um dia da caça, o outro do caçador Ou seja, às vezes o leão dorme com fome E no caso dos serial killers, o mesmo também acontece Uma mulher cuja identidade foi preservada Em entrevista declarou que no seu ponto de vista O maníaco da lanterna não gostava de casais Não gostava de ver casais juntos Ela e o namorado sobreviveram ao ataque de Claudio Quando a arma de fogo que ele empunhava falhou Com isso, foi possível que o rapaz reagisse e batesse no maníaco Que muito machucado, fugiu o mato adentro Porém, deixando para trás alguns objetos seus Como uma espingarda, a lanterna, uma bíblia E outros itens que contribuíram para a identificação do assassino e sua captura Por causa da investigação da Polícia Judiciária Civil e da Politec Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso Foi possível colocá-lo nos locais das mortes Quer dizer, por meio dos exames do DNA encontrado nas cenas dos crimes E confrontação posterior deste com o material genético de Claudio O caso foi importante ao ser usado como justificativa para a criação do banco genético da Politec Até mesmo levando o laboratório para o Mato Grosso Relembrou Alessandra Paiva Puertas Que na época era perita da área genética E aqui ocorre a única menção da família de Claudio Em função de sua mãe se dispor a ceder material para os testes de DNA E também é mérito da Politec a realização dos laudos necroscópicos de todas as vítimas Exame grafotécnico dos bilhetes Exame de balísticas, reconstituições de local de crime Auto de reconhecimento de pessoa e etc E galera, resumindo assim em poucas palavras parece até fácil Porém foram ouvidas mais de 100 pessoas E analisados mais de 500 objetos Cinco armas de fogo, munições, bilhetes, capuz improvisado Balaclava, cartuchos, câmeras de ar de bicicletas E duas camisetas que ele usava com a manga no pescoço E tendo visão através dos furos feitos na parte frontal Uma delas encontrada nas proximidades do corpo da vítima Maria Célia Exames grafotécnicos de caligrafia dos bilhetes apreendidos Foram positivos em relação à autoria dos mesmos escritos por Cláudio Apesar de certas lacunas de nomes e datas nas informações encontradas O matador foi capturado em abril de 2002 E confessou à polícia a autoria de nove mortes e duas tentativas de homicídio Crimes que quando transitados em juízo Lhe renderam uma pena de mais de 120 anos de prisão Contudo, somente oito meses depois do julgamento Ele fugiu da cadeia pública de Alta Floresta Juntamente com outros nove presos E como esperado, cometeu novos crimes aterrorizando o Mato Grosso E foi nesta sua segunda onda de homicídios após a fuga Que em 12 de junho de 2003 Na rua Telespires, bairro São José Operário, Alta Floresta O maníaco matou Sirlene Ferreira de Souza com um tiro na cabeça A moça na época tinha apenas 19 anos de idade E por este crime, ele posteriormente foi condenado pelo juiz Roger Augusto Bin Donega A 21 anos de reclusão De acordo com o magistrado, o criminoso agiu de forma premeditada Ainda nesta esteira de violência, ocorreu o assassinato de Geile Cristina da Silva Vieira em 2004 E o de Maria Célia da Silva Santos em 2006 Por esses crimes, a sentença do maníaco foi de 62 anos de prisão Geile Cristina era uma menina de apenas 15 anos As declarações relativas ao dia de sua morte São de que eles teriam se encontrado num bar no bairro Jardim das Flores E após beberem juntos, Claudio a teria obrigado a caminhar até uma estrada Para então matá-la com um disparo de uma espingarda calibre 20 O motivo seria uma suposta dívida que Geile teria com ele O corpo foi enterrado com um enxadão Que o próprio Claudio havia deixado naquelas proximidades Na decisão do juiz desse caso Consta que os motivos do crime eram vis E que o delito deu-se de forma pérfida e calculista Também que o assassino executou a vítima Irado e imbuído do sentimento de vingança Desconsiderando completamente a pouca idade de Geile Maria Célia, por outro lado, parece ter sido vítima de uma fatalidade Pois em 8 de fevereiro de 2006 Ao sair de um baile de carnaval com um ficante Ambos se dirigiram até o estádio Jair Mariano Após manterem relações sexuais E ao decidirem retornar ao baile Perceberam a ausência de uma peça de roupa de Maria Célia Durante o espaço de tempo em que o rapaz se ausentou Para solicitar ajuda a um primo Ela desapareceu do local Ainda que a atitude parecesse estranha Foi apenas no dia seguinte Ao irmão da vítima procurar o rapaz É que ele soube Que Maria não havia retornado para casa Como testemunhas declararam Terem visto o maníaco nas proximidades do tal estádio Buscas foram realizadas pela polícia Oportunidade na qual foi encontrada Uma bolsa de Cláudio Com pertences e um chumaço de seu cabelo Em depoimento no mês de julho de 2008 Cerca de dois anos e cinco meses Depois do crime citado Cláudio contou a versão dele do que aconteceu naquela noite Quando deu carona de bicicleta para Maria Célia E ela fez perguntas sobre a arma que ele levava consigo O maníaco para impedir uma posterior denúncia Atirou no peito dela e a enterrou em uma área próxima Esta funesta trajetória homicídia foi ao ar na televisão em 2007 Por meio do programa Linha Direta Causando muita comoção e certamente contribuindo para a recaptura de Cláudio Também foi importante a colaboração das pessoas das comunidades nas quais o criminoso agiu Em uma reportagem do início do ano de 2008 Informou-se que o bairro Cafezinho vivia em estado de alerta Depois que em menos de 30 dias Seis mulheres deram queixa de estupro E todas afirmaram não terem visto o rosto do criminoso As mulheres tomaram algumas providências Mudando as suas rotinas diárias E apenas saindo acompanhadas Mesmo durante o dia Finalmente no dia 3 de abril de 2008 Após vários anos foragido Cláudio de Souza foi preso na casa de uma namorada E conduzido à delegacia de polícia civil Por porte ilegal de arma de fogo E posse de drogas No bairro Cidade Alta, em Alta Floresta Na delegacia, o investigador Edinaldo Rosa e Silva Reconheceu o criminoso mais procurado de toda a região Cláudio usava o nome falso de Anderson Caetano da Silva E mesmo totalmente diferente Mais magro e careca Foi reconhecido Ele tinha passado dois anos escondidos Em uma fazenda no município de Paranaíta Para Carina Esfredo Dalmolin Uma das promotoras que atuou no caso Cláudio trata-se de um criminoso em série Que não costuma parar Até que seja capturado ou morto E que aprende com a experiência E costuma se tornar cada vez melhor no que faz Aperfeiçoando constantemente o seu cenário A cada crime cometido As notícias mais recentes de 2016 São sobre o pedido na justiça de Mato Grosso Para que ele possa cumprir o restante de sua pena em casa E o motivo? Para o advogado de defesa do condenado Cláudio está doente e precisa de cuidados médicos Extramuros Para tratamento de tuberculose, pneumonia E atrofiamento das mãos A petição foi então para requerer o benefício de prisão domiciliar Com utilização de tornozeleira eletrônica Antes de concluirmos Preciso falar sobre os bilhetes, certo? Encontrados em algumas das cenas de crimes Os bilhetes apresentavam ofensas e xingamentos As vítimas, mulheres Tais como Traidora, cadela, porca O que só reforça Por meio das suas palavras A misoginia que ele havia demonstrado pelas atitudes No entanto O mais insólito desses bilhetes É dele Maníaco e assassino Para Deus Isso mesmo Cláudio após cometer um dos crimes Escreveu para o Todo-Poderoso Um pedido singelo Em forma de oração Deus Abençoe Para que aquelas pessoas Não deem queixa à polícia Nem comuniquem na rádio Para que não dificulte ainda mais minhas ações Creio que o Senhor Me defenderá De mais esta Obrigado Senhor Deus Em nome do Senhor Jesus Obrigado Amém Esse foi o caso de hoje Espero que tenha gostado Ajude o canal clicando em gostei Me siga também no Instagram TikTok Facebook Combinado? Obrigado por assistir E Até o próximo vídeo